Boa tarde, sou o Arquidato Celso Soares, queria partilhar com vocês um assunto de utilidade pública. Vou fazer uma denúncia pública. Há uma situação que aflige os moradores do Casqueu do Lourenço, município da Maianga, aqui em Luanda. Esse é o perímetro de segurança, a borda de segurança do Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro. Este muro faz a ligação entre o bairro Casqueu do Lourenço e o Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro. Há mais de 20 anos, há um cidadão que identifica-se como Mayala, de origem congolesa, que vem constantemente a ocupar e usurpar terras do perímetro de segurança do aeroporto. Ipegu, gabinete técnico de projetos do governo da província, Instituto de Gestão Urbana, prestem atenção nisso. Este é o muro do aeroporto. O cidadão vai construindo vários estabelecimentos com subterfúgio de ser membro de um partido. Tem aí construções anárticas, que são usadas como salão de festa, salas de conferência, hospedaria, e isso tudo colado com o muro do aeroporto. Agora, ele vem tentando, com estruturas provisórias, fazendo a ocupação de mais terra, ele começa com as estruturas provisórias, para que ele depois construa de forma definitiva. Demarca o espaço com árvores e quando assustarem, pô, já está. O que era uma estrutura provisória, passa a ser uma estrutura definitiva. Os homens da fiscalização do município já estiveram aqui, já solicitaram a presença do camarada, identificou-se como membro do partido. A conversa, não sei por onde paira, mas o que se sabe é que essas estruturas só vão aumentando. Estão aqui já há mais de seis meses, ninguém diz nada, ninguém faz nada, e o cidadão vai continuar a invadir as terras. Governo da província, mais uma vez, se tiver a ver o vídeo e partilha o máximo para que chegue a quem de direito, vejam essa situação. Se não, os munícipes do bairro, vamos já, cada um, colocar aqui a sua quiosque, se é para explorar, exploramos todos e a história continua.